Fala pessoal! No vídeo de hoje falaremos sobre o Multinível News. É isso aí! Existem muitas curiosidades sobre o robozinho. Quem está por trás? Como postamos as informações? Quanto tempo de Multinível News? Você vai acompanhar tudo isso agora nesse vídeo. E para ficar ligado em tudo o que acontece no Marketing Multinível, se inscreve em nosso canal, já deixa o seu like e vamos ao vídeo! Nós perguntamos para a nossa audiência e vamos responder algumas das perguntas realizadas pela audiência. Para começar, vamos a perguntas sobre como tudo começou, como iniciamos o canal, uma das mais perguntadas. O Multinível News hoje é o maior canal do YouTube de notícias sobre o Marketing Multinível. Somos quase 30 mil inscritos por aqui no YouTube e mais 21 mil inscritos lá no nosso Instagram. Mas tudo teve um começo. E no dia 21 de fevereiro de 2018, há quase dois anos, iniciamos o nosso canal no YouTube. Já temos vídeos que atingiram quase 100 mil visualizações. E atualmente, o nosso canal possui quase 3 milhões de visualizações no total. No início, erramos muito. Assim como muitas empresas erram e empreendedores também erram. E com esses erros aprendemos bastante também. Realmente ficamos entusiasmados com as grandes notícias do mercado, ou até mesmo com as notícias que chamamos de bomba, e logo queremos soltá-las para entregar sempre o melhor para a nossa audiência. Mas sempre tomamos o cuidado para entregar informações com a devida transparência e verdade, buscando mostrar os dois lados da moeda. Uma das mais perguntadas foi, quem está por trás do Multinível News? Antes de responder essa pergunta, é necessário entender o porquê de não mostrarmos quem está por trás. Apesar de que mostrar não seria o problema, mas a decisão de não mostrar foi uma estratégia de marketing. Através do icônico robozinho, noticiamos o que acontece no mercado com liberdade editorial. Até porque o robozinho do Multinível News não mostra plano de nenhuma empresa, não atua no mercado como empreendedor, embora já tenha atuado. Portanto, o motivo pelo qual quem está por trás do canal não aparece no canal, é pura e unicamente estratégico. Alguns líderes do mercado conhecem o robozinho. O robozinho já esteve também em várias empresas para conversar com o corporativo, inclusive na sede da Rinode, onde foi recebido pela Cris Rodrigues e também pegou na mão do presidente Sandro Rodrigues. Muitos presidentes e corporativos de empresas têm o telefone pessoal do robozinho e até mesmo o seguem no Instagram. Ou seja, se esconder nunca foi e nunca será o problema. Mas a estrela do Multinível News é o robozinho e somente ele vai aparecer por aqui. Ah, mas eu sei quem é o robozinho. Que legal. Parabéns pra você. Manda um oi pra ele lá em seu Instagram pessoal. Vai ser um prazer ele conversar com você. Beijo do News. O robozinho tem parceiros comerciais? Sim. Embora a grande maioria das matérias são espontâneas, existe a possibilidade de avaliarmos uma parceria para mostrar com mais atenção um determinado conteúdo. Pois afinal, também existem cursos operacionais no Multinível News e nossos parceiros podem contribuir para a manutenção do canal. Mas isso não inviabiliza a verdade. O fato de existir uma parceria não quer dizer que iremos distorcer ou omitir informações. Com nossos parceiros, a relação fica mais fácil, porque sempre que aparece algo sobre a empresa, é mais fácil esclarecer unicamente pela proximidade. Mas não inviabilizamos a verdade. Repito. Querem um exemplo? No programa Embaixador Multinível News, que iniciamos logo no início deste ano, o líder ou a empresa poderia contribuir com a manutenção do canal. E a partir daí, noticiaríamos com mais ênfase algumas novidades da sua empresa, sem distorção e sem corromper informações. Mas caso esse líder ou essa empresa pisasse na bola, iríamos mostrar a verdade. Como aconteceu, por exemplo, com a Crescer Livre, onde no passado fomos parceiros, mas devido a algumas situações que inclusive foram mostradas aqui no canal, não existe mais essa parceria. Mas se a empresa fizer coisas legais de novo, mostraremos com o maior prazer, mesmo que não haja algum vínculo comercial, pois nosso trabalho é esse, noticiar o que acontece no mercado, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Perguntaram também se o Multinível News participava de evento das empresas. Sim, podemos participar. E já fomos convidados diversas vezes. Inclusive, fomos convidados pelas maiores empresas do mercado atualmente, a RinoD nos produtos e a DD Corporation no digital. Já estivemos presente em eventos e viagens das empresas como Raku, RinoD, Inovilife, Amaca Paris, FX Trading, DD Corporation, Acmos, Nipon Flex e tantas outras, a convite de líderes ou dos próprios presidentes ou corporativos das empresas. Nosso próximo evento confirmado será o Cruzeiro da RinoD em março. Estaremos lá prestigiando. Então, se você é presidente de empresas e quer que o News esteja presente em seus eventos, suas viagens, suas reuniões importantes, basta convidar que iremos com o maior prazer. Para nós é muito importante estarmos perto das pessoas que fazem a diferença em nosso mercado. Algumas curiosidades serão respondidas lá no nosso Instagram, arroba Multinível News. Então, se você ainda não segue, segue lá também. E fique por dentro de tudo o que acontece em nosso mercado. Também temos o nosso canal no Telegram, que já está com quase 3 mil inscritos. Por lá interagimos com enquetes e conteúdos exclusivos. Não deixe de participar. A sua opinião sempre será muito importante para nós. Em breve voltaremos com mais notícias. Muito obrigado por você que nos acompanha até aqui. estamos na luta diariamente para fazermos cada vez mais um Multinível melhor. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News!